E aí galera mais um vídeo de Matheus se olha pra vocês e dessa vez galera eu tô trazendo uma coisa diferente Tô trazendo uma das minhas melhores jogadas no SkyOS Eu gravei uns 3 vídeos desses 3 pequenos melhores jogadas Então fui com o vídeo e fui Só pra ensinar, eu vou colocar cada jogada Assim, vou explicar melhor No vídeo vai estar passando parte e parte das minhas melhores jogadas Quando acabar a parte das minhas melhores jogadas eu passo já pra outra parte Só pra entender galera, certo? Então deixa seu like e se inscreva no canal se você não for inscrito É... Tá galera, vamo ganhar, vamo ganhar, vamo ganhar Uuuu, morreu Que pena Vamo lá, vamo olhar aqui Uau Vocês viram isso que eu fiz? Caracas Eu não sei qual eu fiz isso não Não A minha coisa tá melhorando Peraí, só tem eu e um cara agora Meu Deus Só tem eu e um cara 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 Porra cá Agora Uuuui Você vai ver? Vopa Vamo ganhar Dragons ização Uuuuuuu Venha homem Fique bem ai Ven res pra mim oi oi tá fraco já eu sei venha 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 você acha que tem mais bloqueio? nunca então vamos subir essa batalha aqui você é épica é sou macho que droga eu tenho macho eu tenho macho oi 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 vou fazer uma coisa doida eu acho que ele nem vai perceber se ele perceber ele me mata se ele não perceber eu vivo mas é muito difícil mas estou muito alto mentira que eu vou chegar lá que épico que épico eu estou doida se eu pular aqui eu morro shhh vamos ficar aqui quietinho shhh calma 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 shhh velha velha agora ele me viu ... agora ele me viu então vou ser assim uauuuu adeus Que loucura, 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 meu Que épico Só tem só E eu e mais cinco quartas Vamos lá Tem nem um fudinho aqui Mas tem bem ali, ó Ou, droca Olha, ele fica assim Eu vou, eu não vou Boa questão Vamos ver aqui, aqui tem água O fudinho tá bem ali, meu Deus O que eu faço? Não tem um arco e flecha Não tem um flecha Só tem só eu e ele Mas não come Come Tá lá em cima Agora é agora Ele vai ficar cego Um pouco em um momento Agora é agora Preciso de flecha Preciso de flecha Hum, não tem um Comem, tá ali Comem, comem, comem Vamos lá, eu vou botar aqui Esse é o que eu vou botar aqui Onde? Chhh! Cãum, cãum, cãum cãum! Boa! Ele tá pegando fogo Peguei ele, peguei ele, peguei ele Ai meu Deus Calma, calma, calma Bom galera, esse foi o vídeo Muito obrigado pra quem tem assistido até o final Foi cenas muito massas que eu fiz Eu não sei como eu fiz Teve aquela parte que eu pulei lá de cima Eu não sei como eu fiz isso Eu jurava que eu ia morrer Eu tava pulando pra pau, pra morrer mesmo Porque eu não sabia Que eu tava sem bloco, sem arco e flecha Ai eu tive que pular Mas eu acertei Teve aquela cena que eu ataquei o cara com a flecha É muito rápido Agora o final eu quase matei o Fudim Mas eu deixei ele com 6 corações Então galera, esse foi o vídeo Muito obrigado Se quiser ver mais vídeos como esse Fala nos comentários Ou vídeos eu normal Não vou fazendo isso Mas foi só um teste só Pra ver Então galera Deixa o seu like Deixa o seu comentário Muito obrigado pra quem tem assistido Obrigado pra quem tem se inscreveu E fui Tchau